E aí galera, beleza? Eu sou o Afnerdorf e pra hoje vou trazendo aí a beta de Back 4 Blood, vou estar jogando na Steam. Vamos aí conferir como é que ficou esse game, beta aberto, né? Ele vai até o dia... Até o dia 15, se não me engano, até domingo, essa beta, eu tô gravando aqui dia 13. Provavelmente dia 14 eu up no canal, né? Bom, beleza. Uma coisa que eu... Olha, aqui já tô vendo um bug aqui, mano. Aparentemente, ó, sempre quando eu saio aqui pro menu, ó, e eu volto no jogo, ó, eu começo com um personagem novo, ó. Só não entendi esse bug aqui, ó. Agora tem dois, ó. É porque eu tô trocando de personagem, por isso que as armas dele vão ficando aqui. Bom, eu chamei meu amigo Edu pra jogar junto a beta, ok, galera? Mas essa parte inicial aqui parece que... Eu tenho que jogar sozinho. Achei que você me entenderia. Ah, aqui, ó. Isso aqui eu não... Eu não posso... Fazer nada ainda. Pelo que eu andei olhando por cima, mano, esse game aqui, ele ficou uma cópia clara de Left 4 Dead 2. Fizeram até o sistema lá de passar de nível, como em Left 4 Dead 2, né? Era uma sala segura. Tá mandando eu criar um baralho aqui, mas vamos ver como é que faz aqui. Recruta. É, parece que na beta só tem o ato 1. Ah, aqui é o sistema pra convidar, ó. Ah, sim, agora ele conseguiu entrar no grupo. Tá me ouvindo aí, Edu? Se por acaso não consegue falar, dá pra digitar apertando Enter. Tá me ouvindo. Ah, achou. Deixa eu dar uma olhada aqui. É ali em opções e áudio ali que o cara configura a tecla pra falar. Tá legal? Vamos logo nessa. Tá legal. Certo? 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 E aí, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, beleza. Show. Parece que aqui o cara faz um tipo de um baralho com atributos. Claro que não. Você não veio falar comigo? Eu acho que até é um objetivo. E aí tem opcional, gaste pontos de fornecimento nas linhas de fornecimento e entre na área de prática. Acho que os opcionais são esses exclamação em verde. É, é só que eu não sei se na beta tá ativo isso. É, não tem o que fazer. Vamos tentar então entrar numa partida, né? Eu acho que é aqui com esse cara. Tem três dificuldades. Sobrevivente, veterano e pesadelo. Parece que sobrevivente tem 35% de dano em fogo amigo. Ah, coloca o que você achar melhor. Vamos botar na primeira, que o cara não conhece o game, né? É, deixa eu ver se é a primeira. Tô criando a partida aqui. Vamos ver como é que vai rodar esse game aqui, galera. Nossa, olha o título do negócio, cara. Vou pegar esse cara aqui, mano. Of, mano. Não precisa pedir duas vezes. Mano, esse jogo é cheio de esquema. Mano, esse jogo é cheio de esquema. Mano, esse jogo é cheio de esquema. Entrou dois, dois caras, esse John Labala. Que nome é esse, cara? Esse cara é aleatório. Parece que tem que resistir aqui, né? Nossa, mas tem munição pra caramba aqui também, mano. Achei que tínhamos dito. Chega de mergulhar nessa merda. Bom, pelo menos ainda tem um remo. A gente tá com o remo, né? Rover 2, aqui é Rope 1. Tá na escuta, câmbio. Aqui é Rover 2 pra Rope 1, câmbio. Preciso de todos os sentidelas lá, viu, agora. Entendido? Sim, senhor. Câmbio desligo. Rope 1, desligo. Bem, você ouviu, general. Preciso disso. Preciso de carregar. Olha esse joguinho, esse jogo que ele tem um repulho meio estranho. Nas armas. A gente tem um plano? Ou é só improvisação, como de praxe? Cuidado onde atira! Não sou eu. Com certeza é você. Uma coisa bizarra vindo aí. Olha pra onde você tá atirando, cara. Eu tô bem, senhor. Acidentes acontecem. Essas moedas aqui, opa. Essas moedas aqui, eu acho que o cara gasta no... Pra comprar depois upgrades. Escape de Evansburg. Encontre a amostra. Chegou só hora de brilhar, HR. Tem uma sniper aqui dentro, ó. Vai pegar ela? Não, peguei uma 12. Tava precisando disso. Vou pegar isso. Cara, os zumbis desse jogo aqui são bem apellão, hein? É uma hora daqui, ó. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Alguém tem ferramenta pra abrir isso aqui? Fico com isso. Segura aí! Te devo essa. Sei lá quando vou precisar disso. Cara, aquilo ali que eu abriu, acho que era uma caixa de munição. Nem era pra ter aberto agora. Vou pra cima. Escadas, minhas antigas inimigas. Tô pronta. E aí? Vamos quebrar tudo. Legal. Deu merda aqui. Atira um negócio aqui, ó. Atira um negócio aqui, ó. Isso pode ser útil. Tem alguém ainda por aí? Precisamos de ajuda. Encurralaram a gente. Estamos aqui. Graças a Deus. Estávamos achando que éramos os únicos. Precisamos de ajuda. Estamos presos. Sai daqui, não sai daqui, mano. Não era pra ter caído aqui, não, mano. Não era pra ter caído aqui, não era pra ter caído aqui, não era pra ter caído aqui. Eu tô bem, Sino. Acidentes acontecem. Você tá bem? Precisamos disso. Olha onde atira, porra! Precisamos disso. O que temos aqui? Vamos dar uma olhada no que tem aqui. Luz acesa. Vou pegar isso. O que vocês estão ouvindo? Isso vai fazer uma bagunça. Recarregando. Me protege enquanto faço os curativos. A alocação. Essa galera era curativa, tinha que era bomba. Carregando. Eu faço isso. Abundo a sua arma para os inimigos. é o cara escondido ali você vai acabar se matando lá fora mano é aquilo que eu entendi cara o game é uma cópia assim muito muito clara de left for dead 2 olha e 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 como eu 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 curti muito esse game mano com certeza assim que ele tiver um preço acessível eu pretendo compra-lo desbloqueou o ponto inicial o túnel sangriento e 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 acho que vou pegar pomada curativa de novo e e É uma cópia bem clara de Left 4 Dead, Edu. Eu acho que é estranho o jeito que o tu anda, parece que está teleportando, será que é lag? Alguma coisa estranha aí. É, deve ficar com beleza. É beta, né? Sim. O cara escondido aqui. Agora calma. Aqui dá para comprar coisa. Nós somos amigos, cara. Pode sair daí. Eu não pedi que viessem aqui. Melhor irem embora. A porta já está avisando. Ou vieram para comprar. Peguem o que precisarem e vão embora. Toma. Tudo pronto? Não parece. E o segredo é estar sempre preparado. Vocês viram essa? Tá ligado. Olha a explosão. Legal. Tem munição. Tem bartão lá e�. Aqui vem cara. Onde você chega? Tem emitido, toma. Temation paramé x1. Não pode haver. Temmiaça. Atenção, todo mundo. Atenção, todo mundo. Os caras não tem fone, os amigos gritando atrás dele. Cara, isso desgraçado é explodir igual os boomers não. Vai for dead. Isso pode ser útil. Ei, a gente devia ficar junto. Recobre, recarregando. Vem à volta. Bora lá. O general tinha toda razão de querer lutar. Muitos civis estavam com medo de pegar armas e fazer o que é preciso. Pra filho ficar com a minha, eu não vou trocar pela block não. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Parece que temos problemas ainda maiores pra lidar do que os contagiados. É. Muito maior. Preciso disso. Pô, meu cara, estourou um troço por cima de mim, mano. Não vou. Preciso recarregar. Eu tô bem, sim. Acidentes acontecem. Olha pra um cidadão! Alguém! Abatido! Merda! Não dá pra passar. Fico com isso. Aí sim! Quase sem bala! Ninguém botou o nome nisso. Fala sério, Holly! Manda a munição! Foi mal! Fica velho! Fica vivo! Fica vivo! Tenho braço grátis! Alguém não tá entendendo o recado! Então vem! Foi pra isso que eu cheguei! Estou carregando! Ó o ogro de novo, ó. Encontra o ponto fraco! Eu acho que é na fcosa do ponto fraco. É! Eu já tenho que me cuidar aqui! É! Tem que cuidar dos outros! Fica vivo! Uchave do PQ! Fica vivo! Não tem barrio pra gente! Continue! Um! É um tiro! Só mais um pouquinho! O que é aquilo? Perdeu a cabeça? Preciso me enfaixar! O caminho fácil pra casa já era. Só mais um empurrãozinho. Sério, cara, não fale essa palavra. Como é que é? Último dá uma sensação de que... vai acabar tudo. Recarregando. O cara dele bala em mim ali, mano. O cara dele bala em mim ali, mano. Hora das lanternas. Menos água! Bom, por via das dúvidas... O que temos aqui? Evangelo, vamos enfaixar isso aí? E aí? Vem ou não vem? Vai ter que te curar, Edu. Tua vida tá mal de vida, hein? Acho que é número 4 pra cura. Tô sem vida, já gastei. Aguenta aí, cuido de você. Você atirou em mim? Minha cara? É a cara de gratidão. Aquele é o cara, ele foi lá e deu um tiro no Edu ainda. Uma coisa que eu reparei de diferente nesse game aqui, comparado com o Left 4 Dead, parece que as campanhas são maiores, os níveis, né? E os bonecos não se movimentam tão rápido como o Left 4 Dead. Esse sistema aqui que eu não entendi como é que funciona ainda direito. Eu não faço isso por qualquer um, então, não espalhe. Aí sim! Que que é isso aqui, mano? Que que é isso aqui, mano? Eu não queria ser repositor de estoque nesses lugares. Carregador! Vamos logo com isso. Não há por que protelar o inevitável. Acessório de cano aqui. Fuzil de assalto aqui! Estou entrando. Escopeta! Facão aqui! Vou dar uma olhada aqui dentro. Uh, essa escopeta, mano. Oba! Isso pode ser útil. Ah, vou pegar essa escopeta aqui, mano. Mas é três balas, só que vai nela, hein, mano. Fuzil de assalto! Preciso recarregar! Só três cartuchos. A queima-roupa deve ser fatal. Não. Aham Descobre, recarregando! Tá rodando bem o game aí no teu PC, Edu? Eu coloquei tudo no outro aqui, tá rodando liso, liso. Recarregando! Suspidora! Descobre! 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 Nossa, vou trocar essa escopeta aqui, ela é mais tática, ó Não precisa se preocupar Por ali a distração, acho Esse lugar é promissor, bom, por via das dúvidas... Achei muito forte a escopeta nesse jogo, muito bom... Estão vendo isso? Munição! Alguém? Cuidado, uma perseguidora, recarregando! Morreu Desfibrilador Parece que não tem como dar a volta, então... Que tal ir por cima? Ih, vai ter uma cambada aí, mano... Ah, merda! Ele já se costa aí, hein? Acho que eu encosto também... Detonador! Carrega! 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 Joga! Eu tô olhando sozinho aqui, mano... a 12 é boa mas o problema é que acaba muito rápido tiro dela o cartucho a a e o o o o o Ainda para te curar aqui, Edu. Aqui no canto. Tem bastante vida ainda. Tem bastante vida. Eu preciso, RK, RK. Grande, boníssima. Pô, espero que eles coloquem um monte de campanha nesse game, vai ficar muito bom. Esses pontos aí nem vale a pena gastar em beta, né, mano? Desbloqueou o ponto inicial, a cruzada. Ficou muito bom, mano, o game. A beta já tá rodando bem quando sair o lançamento oficial mesmo. Com certeza vai tá muito melhor. Parece que é um prédio agora. Quase chegamos lá. A gente só tem que atravessar o rio. Não tem como ser tão difícil, tem? Pra essa caixa de munição no lugar do desfiliador. Vamos logo com isso. Não há por que protelar o inevitável. Se eu fosse de apostar, coisa que eu não sou, eu apostaria que a sorte nos abandonou. Legal que na beta já veio dublado. Drover 2, a equipe está prestes a explodir a Washington Bridge. Não temos mais tempo, entendido? Isso que é plan tático. Eita, merda. Preciso recarregado. Isso parece horrível. Para de correr! Vejo vocês do outro lado. O que que é isso? Eita, merda. Cadê os caras, velho? Ah, os caras ficam atirando na gente, mano. Atravessando a ponte Washington. Dá ouvido? Câmbio. Tomara que tenha um ouvido. O Vigor foi embora, hein? Temos que cruzar a balsa pra atravessar. Pira na cabeça! Cuidado! Um pagador! Não é um prédio não, um navio. Chegando a ponte George Washington. Rover 2. Se tiver aí, tem que correr. Não temos tempo a perder. Temos que detonar essa ponte. Câmbio. Vai! Me cobre recarregando. A cavalaria chegou! Me cobre! e recarregando e eu acho que não vai dar tempo eu acho eu acho mais subir dedo uma subida e não adianta esperar temos que afundar aquele navio e fechar o fronte topa a tarefa pode contar com a gente precisamos de duas pessoas armando explosivos no barco e o restante oferecendo cobertura daqui é o cuido do navio eu preciso recarregar bom por via das dúvidas eu tenho que plantar explosivos lá em baixo alguém pegou explosiva hein então vem 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 o que é que pode ser olha pra onde atira isso foi mal me protege enquanto faz curativo acessório de cano aqui cuidado você é bem forte esse bicho eu preciso recarregar eu tenho que ver onde chega agora deixa eu ver se eu acho uma descida armando a carga aqui ó aqui falta mais uma o 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 Nossa, é bem demorado esse time, pra ajudar. Acabando o tempo. Ah, morri cara. Você é louco. O personagem fica cansado muito rápido. É, o cara tem que correr só quando precisa mesmo. Uma ideia de certo é que depois o cara libera algumas cartas que dão mais estamina. O cara plantou errado também, tinha que plantar as primeiras bombas lá debaixo. Aí sim ia ficar, ia dar tempo de fugir. Vale de blue dog. A gente fez errado também, Edu. A gente plantou o explosivo mais longe por último. Caramba, que cachorro chato, mano. A mina, porém, precisava de alguém que seguisse ordens. Ah, vou comprar essa arma aqui. Não vai acontecer novamente. Precisava de pessoas confiáveis. Querem recuperar o local? Descubra o que aconteceu com eles e fecha a mina de blue dog. Descubra o que aconteceu com eles. Todo mundo pronto? Ah, eu tinha que ter comprado um pouco de cura. Eu não comprei. Mano, essa arma aqui a bala vai muito espalhada quando não tá mirando. Quando o mirar vai retinho, retinho. Meu pai pode estar por aqui. Por pior que ele seja, é a única família que me resta. Eu queria que tivesse visto essa, pai. Recarregando. A gente não tem botão pra empurrar o zumbi? Ah, deve ter. Ou talvez seja alguma carta, né? Essa parte que não tem dublagem, hein? They, Spike, Shen. Quase sem munição! Testura! Pistola aqui Bom, por via das dúvidas Tem caixa de munição aqui Um monte de balas lindas Bombinhas Sabe uma das razões da gente estar vivo aqui? As torres de celular Veja bem, nas cidades não foi só a densidade populacional Tinha as torres de celular por tudo Mexiam com a mente das pessoas, transmitiam sinais Ah, vou ter que perguntar Mas de quem é a culpa? Os Anunnaki, a elite reptiliana Nossos soberanos alienígenas, carnívoros, bebedores de sangue Nossa Tem alguma coisa em que você não acredite? Sim, na extrema imprensa Merda Foi um erro ter dado ouvidos a isso Não sou eu Com certeza é você Opa, vou trocar Opa, vou trocar Sete armas pesadas Pessoalmente o recuo me machuca Bem ali Vou pegar isso o que tem aqui dentro e eu nunca recuso um carregador a mais E aí e olha isso aqui mano tinha um alienígena que parece que dentro de um casu e aí o que tem ó E aí e aí E aí e aí a missão aqui E aí E aí O que que é isso? Olha o outro lado. Ah é. e aí eu acho que com dificuldade maior nossa em cima do criado esses aí são tipo uns boomer só que são avançado né eles largam nascido ainda e no chão e olha meu que troça esse aqui no chão velho o que é isso além de feio pra caralho acho melhor queimar atirar explodir essa bagaça talvez as três coisas pois é o que tem que fazer e destruir o ponto fraco disso aí deve ser isso aqui não é aqui ó não e aí o ponto fraco disse na eu entendi o que tá querendo fazer tá bom agora ganhou a minha atenção e não para de vir zumbi nas costas aqui mano é a cara de gratidão e o que que é o ponto fraco disso aqui e destrua os núcleos do ninho e aí procurar ali não era que a gente tava a casa e será e aí 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 e aqui ó uma casa Ah é, pode ser aqui mesmo Ih, agora vem Ixi, tá bem de tudo que é lado Ele está recarregando Ficou muito bom esse jogo indo Aqui Bom, por via das dúvidas Como foi que eu vim parar aqui? Escopeta aqui Porra, isso não Essa neta é tóxica Recarregando Preciso recarregar Aqui o desfibrilador Arma de choque Prefiro usar o bastão para afastar meus admiradores indesejados Mas é sempre bom para o plano B Ah é, a Lucille né Negan Negan Deve ter menos recurso para pegar e os zumbis devem morrer só na cabeça, eu acho Tipo de vez, tá ligado? Se atirar no corpo, tem que atirar bem mais Eu acho que aumenta a quantidade também É, certo Aquele sobrevivente lá Deve ser Sobrevivente não Sobrevivente é essa dificuldade aqui Ali ó A outra lá, qual é que era a dificuldade máxima? Eu me esqueci o nome Que zumbis está do outro lado, nem dá para atirar neles A bala não pega Tá lá, tem que fugir, tá lá Ah, estendeu uma ponte lá Pô, não sei por que que o computador não segura ali, mano Vamos nessa A gente vai meter bronca? Então bora Isso Vou pra cima Baixadinha Bora Vamos sondar esse lugar O que que é isso? A gente chama a inteligência Aqui Ativei uma carta A carta 12 nesse jogo aqui Ficou muito boa Fuzil de assalto aqui Agora tu não está teleportando como antes É, acho que era lag Vem, por aqui E aí Vamos quebrar tudo Mas que porra Fecha a porcaria da porta Que bom que seguiram o meu ritmo É bem em frente, vamos Sejam bem-vindos Mas será que dá para manter a porta fechada? É É É A CIDADE NO BRASIL 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 O PONTO FRACO O PONTO FRACO É DESSE BIXA NO BRASIL O NU Ombro ESQUERDO A MUNIÇÃO AQUI É UMA BOLOTA ALI Bom, por via das dúvidas... Droga! As minhas armas estão com sede hoje! Manda a munição! Ah, não! Estou zerado! Para trás! Recarregando! Passa a parte aqui, não tem dublagem. Nem legenda. É, não colocaram. Vem ali! Revolver aqui! Nossa, essa ferida aí tá bem feia, hein! É, aqui dentro. É meu dia de sorte. É aquele só. Matei, sonolento que chama, soneca. Tava roncando. Eu vou ter uma cura aqui, ó. Não precisa se preocupar. É que eu tava me curando. Quase que eu me curei. Carregando! Te devo uma. Peguei uma arma antiga aqui. Parece que é da segunda guerra também. É, eu peguei o meu M1 Garand, é muito boa essa arma. É uma Phoenix 350L. Só que essa M1 Garand, que ela tá toda modificada, ficou muito bom. É raro o fuzil de precisão isso aqui. Hum. É por isso que eu passo o final de semana treinando. Não, eu não fui na festa encher a cara com você e o pessoal. Por isso que eu ainda tô vivo. Eu tô no lento aí. Vou pro conflito. Cara, eu tô na merda. O que é que caiu lá? Aquela caveira que era aquilo. Preciso recarregar. Eu aperto o que, daí você entende. Aquilo? Ah, entendi. Polição aqui! O legal é que a munição tem que ser pra... O cara não pode pegar qualquer munição. Qualquer caixa não é pra todas as armas. Tem a munição específica. Cada arma. Oh, zambito desgraçado. Desculpa amigo! Desculpa aí! Desculpa aí! Eu quero que você me pague aqui. Ah, segurança! Finalmente! Que visão horrível esse lugar aqui, hein! Recarregando! É, a gente vai abrir a porta do refúgio e vai atrás horda, ó. Tá pegando um esmacador, ó. Tá pegando um esmacador, ó. Tá aí na igreja. Só tá pegando nele, ó. Agora, ó. Fica tirando na porta que vai aparecer um pedaço dele, hein. Ó. Vixi, cara. Vixi, cara. Era bom uma... Uma Rambo, tá ligado? Aqui agora. Alguém! Alguém! Deixa eu me carregar aqui. Pode abrir. Acho que eu vou entrar aqui, hein. Pega as tábuas, dá pra pegar as tábuas, ó. Tem que pegar as tábuas e fortificar as janelas. Puts. Quase deu merda ali pra mim, mano. Ah, que zumbi que engraçado, mano. Eu sempre posso contar com você. Vixi, dá cover que eu tô com uma... Uma barricada na mão. Acho que eu matei. Tem dois zumbis aqui especial nessa janela aqui onde eu tô. Ah, não. Puxa vida, eu tô morto. Tô quase morrendo. Vou botar outra madeira aqui. O que é aquilo? Recarregando. Viu aquilo? Viu aquilo? Viu aquilo? Viu aquilo? E aí? Viu aquilo? Viu? O que é aquilo? Viu? Valeu pela ajuda, gente. Cinco minutinhos. Tinha que fechar, ó. Não ia parar de vir nunca. Pô, ficou legal isso aí, hein. Essa parte foi legal. Né. Bom, acho que eu vou encerrar a gravação aqui, Edu. Porque já vai ficar muito longo. Já foi bastante, né? É. Será que já acabou as missões? As missões também? Pois é, não sei se essa aqui foi a última da beta. Vamos ver. Não, parece que tem mais duas ou três ali, pelo que eu tô vendo. Mas vamos jogar até o final, só que eu vou encerrar a gravação aqui agora. Então é isso aí, galera. Vou encerrando então aqui a beta de Back 4 Blood. Espero vocês terem curtido. Obrigado a todos e falou.